MÚSICA 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 Manel Keizane é um combate entre Katana, que são preto, que são branco e vermelho, o Lúcio. Lúcio que, de resto, vem da província do I.S. Katana é atleta daqui do Ficolo, diz que em casa manda ele, mas o Lúcio usou aí uma metáfora. Diz que há galos que vão para determinados galinheiros, amarra o galo e viala ao galinho. Acredito que esta metáfora do Lúcio deve-se ao facto de ele carregar no seu palmarês um combate, ou seja, vitórias bastante ricas. Lembrando que a equipe em que o Lúcio pertence é campeão da Taça de Angola, da equipa de MMA, no caso a equipa de Iji, e o Lúcio é um atleta que vem se destacando com bastante robustez ao nível da sua equipe. E termina o primeiro round. Sim, termina o primeiro round. Fazendo recordar aqui que... Bastante equilibrado. Sim, que seja o Lúcio como o Katana tem a mesma proveniência, ou seja, tem como raiz o Jiu-Jitsu tradicional japonês, e da mesma família, no caso o Bizon. Um vem diretamente do Bizon Maté, enquanto que o outro vem do Bizon Técnica. Mas, pronto, acreditamos que o Lúcio apoia-se naquilo que são as vitórias ao nível dos campeonatos nacionais e provinciais. Então, enquanto que o Katana é campeão na mesma liga que a LAM, em que ele compete hoje, vem com uma sequência de vitórias nesta liga, mas, claro, que é diferente porque o Lúcio tem vitórias acumuladas em campeonatos nacionais e provinciais lá no Rio. Que vinha com mais expressão. Exatamente, exatamente. Então, vamos ver se o Lúcio consiga aqui mostrar essa expressão que lhe caracteriza com as vitórias que ele foi acumulando ao nível dos campeonatos. Vamos ver se esse segundo round com alguma... Vem alguma expressão e algum pandoro para um dos lados. A Kataan, não caute! It's not how it starts. It's obviously how it gets the end. Não caute, Katana! É, é verdade. Isso não é como começa. É verdadeiramente como isso termina. Exatamente. A ver, vamos ver o que é que vai ser daqui. Exatamente. Eu penso que para este combate o fator caça não vai influenciar muito. Não vai influenciar muito. Poxa, por favor. Poxa, por favor. Bem, como eu ia dizendo, a ver vamos se... Agora o Lúcio vai tentar aqui um bombe. Com duas, Batana, não faz ponto. Então, como eu disse, o público para este combate vibra pouco porque percebe-se que o Lúcio, é diferente do amigo. E o árbitro vai pedir iluminação. Há pouca iluminação. Desligar-o nas luzes. Katana, faz ponto! Katana! Um, dois, três! O que é que é isso? O que é que é isso? Mais luz! Eu acredito que o Katana levantar o ânimo daquilo que é o público... Exatamente, exatamente... Acredito que eu acreditava aqui no que for. Exatamente, exatamente... No que for. Não sei, não... Agora... 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 Agora, agora... É o inverso! É o inverso! É o inverso! É o inverso! Devidamente avisado, o Catana, exatamente, 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 exatamente. O Lúcio, a essa altura o Catana reza para o passe rápido e termina este jogo. Vai tocando, vai tocando agora. Andradeiro, entregou-se, entregou-se para o Catana. É aquele que se diz que o tempo não salvou, salvou o Catana sim, salvou o Catana sim, porque terminou. Mas acabou o combate? Não, não terminou o segundo round. Terminou o segundo round, mas com o Catana numa posição muito fragilizada. Não sei se ele consegue recuperar e dar continuidade ao combate. Ou seja, mais 30 segundos seria fatal. Acabou, acabou. Mais 30 segundos não sobraria nada para, infelizmente, o Catana. E aqui, como eu disse, Eric, o fator casa para o Catana não está a funcionar. O fator casa não está a funcionar. Não levanta aquele lance... Exatamente. Aquele lance que... Ele levanta, levanta o adversário e atira o chão. O público a vibrar. O público a vibrar. Deixou o público a vibrar. A ver, vamos ver a decisão do... Daquipe da novidade. Exatamente. Se vai, de alguma forma, o Catana está no chão. Levanta, Catana! Levanta! Subição. Bom, a luta termina. É ele que vamos ver. Meus senhores... Meus senhores e minhas senhoras... Meus senhores... Levanta, Catana! Levanta! Levanta, levanta! Levanta! Aleluia! Levanta! Aleluia! Levanta! Levanta! Está visivelmente cansado... Catan. Já acabou o supermercado! É o... Lúcio! Vá colega, vá. Vá colega, vá. Vá colega, vá. Tá bom, tá bom. eu vou ouvir o lúcio lúcio de facto dizia na fase de preparação para esse combate que a galos que invadem galinheiro olhei e amarro o galo chefe a melia vamos gostar com bocada Vamos ouvir então o vencedor deste combate, Lúcio. É com as suas últimas palavras que eu vou começar. Na metáfora que utilizava enquanto preparava-se para este combate, dizia que há galos que invadem galinheiro alheio, amarram o galo e violam a galinha. Bem, começou com uma metáfora, parece que fez jus a esta e leva de vencido o combate. Realmente, porque como eu disse anteriormente, foi um trabalho muito árduo, muito árduo, tudo porque fora deste combate eu tenho ambições de ir melhorando cada vez a minha performance. Visto que já sou um atleta federado, represento a seleção de Angola, faço parte da seleção dos lutadores da MMA. Então, a responsabilidade para este combate foi redobrada, de minha parte. Tudo porque eu já tenho algumas performances e seria um bocado perder aqui. Não desprezando os lutadores, um lutador com altura, com capacidade técnica, mas contudo fizemos jus àquilo que foi a nossa preparação para que conseguíssemos ter assim a vitória durante o combate. Felicidades, Lúcio. Eternamente agradecido e um abraço aí para o pessoal do IJ. Continuem a acreditar no MMA, que o campeão regressa e o trabalho continua. Dia 2 de março temos o campeonato provincial do MMA, a Sorra. A Sorra, boa sorte. Obrigado. Lúcio é o lutador que veio da província do IJ e levou, vencido este combate, diante do katana. Kaizen, vamos então, sei que a festa vai continuar, mas vamos fazer aqui pelo menos rapidinho o encerramento desta transmissão dos combates, por quanto foi o último, vamos continuar com a festa. Depois vai ter show, vai ter música e tudo mais. Gostaríamos que fizéssemos um resumo destes combates que nós assistimos agora. Bem, fazendo aqui um resumo muito rápido sobre os combates que nós tivemos aqui, realmente foram combates maravilhosos, espetaculares, que de uma ou de outra forma mostraram-nos que na comunidade há atletas com bastante força, atletas com bastante energia e que estão realmente capacitados para poder ascender e mostrar o seu potencial. E a TV Bela, claramente, veio para cá para mostrar e dar oportunidade, vez e voz a estes jovens lutadores que aquela inspiração tem aquela garra para poder lutar. Então, bem, fazendo aqui uma análise rápida, foram combates espetaculares, técnicas muito lindas e algumas, inclusive, atrevo-me aqui a dizer que só se vê nos filmes. Manoel Kaysen, foi um prazer, uma vez mais, comentar e trabalhar consigo para uma transmissão direta da TV Bela. Nós saímos do asfalto até a zona periférica para levar. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam essa transmissão da TV Bela, como no Kikolo, a levar as emoções de vários combates do MNDA. O combate mais esperado do dia foi exatamente este, onde Lúcio, que vem da província de Luiz, levou melhor sobre o Catana, que é lutador daqui, do município de Cacoaco, concretamente da zona do Kikolo. Nós fizemos o nosso encerramento, essa transmissão, com a promessa de voltarmos no próximo evento desportivo. A todos vocês, um forte abraço é do tamanho do mundo. Boa noite e até a próxima. TV Bela, um parceiro emergente do desporto angolano e não só. Você pode ser o próximo. Conheça os nossos serviços.